Olá, ótimo dia para todos vocês que estão ligados aqui na tela do SBT Interior. Na edição deste dia 6 de julho a gente mostra que a jovem de 27 anos que foi atacada por um desconhecido em Penápolis que publicava mensagens de ódio na internet morreu ontem na Santa Casa de Arassatuba. E você vai ver ainda. Embriaguez ao volante com o número de acidentes de trânsito aumentando no país, a Prefeitura de Arassatuba realiza campanha para alertar os motoristas sobre o perigo de dirigir bêbado. Depois de vários incêndios em pontos de apoio de Rio Preto, a Prefeitura anunciou que vai reformar e construir novos locais. Na quarta reportagem da nossa série especial sobre eleições, o SBT Interior explica a importância de um senador. Hoje é dia de jogo da seleção brasileira na Rússia. E a cada nova fase, os bares e restaurantes de Rio Preto preparam novidades para receber os torcedores. E morreu ontem na Santa Casa de Arassatuba a jovem Luciana de Jesus do Nascimento, de 27 anos. Ela estava internada desde o dia 16 de junho, quando foi atacada por um desconhecido em Penápolis. Luciana foi vítima de um rapaz que fazia parte de uma rede que publica mensagens de ódio na internet. André Luiz Gil Garcia, de 29 anos, se matou depois de atirar na jovem, mas outros integrantes do grupo continuam ativos e fazendo ameaças, como mostra esse material a seguir, obtido com exclusividade pela nossa produção. Este vídeo foi postado há alguns dias em um chã, um fórum de discussão na internet. O jovem que aparece na imagem é do interior de São Paulo e é membro de um grupo que propaga ódio contra as mulheres e homossexuais. Durante a aparição pública, o internauta cita várias vezes o nome Kiu, apelido de André Luiz Gil Garcia, considerado herói pelos membros do chã, depois de atirar na nuca de uma jovem de 27 anos em Penápolis no último dia 16 e se matar em seguida. O jovem também cita a professora universitária e líder feminista Lola Aronovitch, que dá aulas de literatura inglesa na Universidade Federal do Ceará. Eu pretendo levar comigo a Lola, meu confrade. Ela não vai te difamar e não vai te difamar nenhum confrade mais. Por Skype, ela confirmou que é perseguida pelo grupo e já recebeu várias ameaças de morte. Eu realmente sou perseguida por esse grupo e por outros também faz muitos anos, pelo menos desde 2011, 2010, por aí. Eu fiz 11 B.O.s e eu nem sabia aonde fazer os B.O.s. Eu fazia, porque aqui no Ceará a gente não tem delegacia de crimes cibernéticos. Então eu faria o B.O. numa delegacia civil, delegacia da polícia civil, ou numa delegacia da mulher. Era muito difícil saber aonde fazer. Ninguém queria muito me receber, digamos, né? A delegacia da mulher não tem estrutura para investigar esse tipo de crime e nem a polícia civil. O rapaz aparenta ter cerca de 25 anos e é morador de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Segundo a polícia, ele já agrediu um homossexual no ano passado. Mesmo depois da acusação, ainda continua fazendo diversas ameaças na internet. Mas ele não é o único. Nesta postagem, um membro do grupo de ódio afirma que quatro pessoas que fazem parte do CHAM querem imitar o gesto violento de Kiu. Nesta outra, o internauta afirma que tudo o que queremos é vingança. E na mensagem a seguir, participantes do grupo buscam por informações da família da jovem de Penápolis que foi atacada por Kiu. Eles pedem o nome completo dos parentes e endereço e fazem ameaças. As informações que foram colhidas ao longo desta reportagem pela equipe do SBT Interior agora estão nas mãos da Justiça. Nós encaminhamos as ameaças para as polícias civil e federal que vão investigar o caso. É uma luta realmente difícil. A gente tem CHAMs desse tipo, fóruns desse tipo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que recrutam jovens assim, recrutam homens desse tipo, muito frustrados, muito revoltados, muito infelizes, para justamente fazerem isso, cometer atentados. Luciane está sendo velada no Memorial Bom Pastor, em Penápolis, e o enterro está marcado para as quatro da tarde.